Vamos para os artigos que... onde paramos, né? Artigo 49º diz que a resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. E o artigo 50º diz que o decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara que produza efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Essa é a intenção do decreto legislativo. O artigo 51º diz que o processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se dará conforme determinado no regimento interno da Câmara, observando no que couber o disposto nesta lei orgânica. Artigo 52º diz que o processo de discussão do projeto de lei de iniciativa popular é integrado na primeira discussão pelo uso da palavra durante tempo regimental por eleitor subscritor que for designado pelos demais signatários e previamente inscrito na Secretaria da Câmara antes de iniciar a sessão. Neste artigo 52º, segue um parágrafo único. Ao eleitor que usar da palavra não será permitido abordar tema estranho, a exclusiva defesa do projeto de lei e o regimento interno da Câmara regulamentará, além deste, outros requisitos e condições para uso da palavra pelo eleitor designado. Capítulo 3º, agora, do Poder Executivo, sessão 1, que fala do prefeito municipal. Artigo 53º diz que o Poder Executivo é exercido pelo prefeito com funções políticas executivas e administrativas. Esse artigo 43º, ele é bom de ser anotado, reanotado, falado, refalado, cantado, feito uma poesia com ele porque é provável que caia. O poder executivo é exercido pelo prefeito com funções políticas executivas e administrativas. No artigo 54º, o prefeito diz que o prefeito e o vice-prefeito serão eleitos simultaneamente para cada mandato de quatro anos por eleição direta em sufragio universal e secreto. E o artigo 45º diz que o prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição em sessão solene da Câmara Municipal, ou se esta não estiver reunida, perante a autoridade judiciária competente. Neste artigo 45º, o parágrafo único dele diz que a sessão solene de que trata este artigo e será suplementarmente regida pelo regimento interno. No artigo 46º, se até o dia 10 de janeiro o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo Poder Legislativo. Então, ele precisa, o prefeito eleito ou vice, deve tomar posse até o dia 10, se não tiver comprovado e não for aceito pela Câmara Municipal, será declarado vago. Importantíssimo. Parágrafo 1º deste artigo diz que, enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o cargo o vice-prefeito e, na falta ou impedimento do vice-prefeito, o presidente da Câmara Municipal tomará a posse. No segundo parágrafo diz que, no ato da posse e ao término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração pública de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, resumidas em atas e divulgadas para o conhecimento público. 3º parágrafo deste artigo diz que o vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela legislação local, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais, o substituirá nos casos de licença e o sucederá em caso de vacância do cargo. Vamos dar continuidade no artigo 57º que diz que, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo de prefeito ou o presidente da Câmara Municipal. Neste parágrafo único do 57º artigo, a recusa do presidente em assumir a prefeitura implicará em perda do mandato que ocupa na mesa diretora. Seguindo agora para a seção 2, que fala das proibições, o artigo 58º diz que o prefeito e o vice-prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato, inciso 1, firmar ou manter contrato com o município ou com suas autarquias em empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas permissionárias de serviço municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. O inciso 2 deste artigo diz que aceitar ou exercer cargo também é uma pena, vai sofrer uma pena. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis, ad nuto, como eu já falei, cargo que o funcionário pode ser demitido sem aviso prévio. Na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, aplicando-se nesta hipótese o disposto no artigo 38º da Constituição Federal.